Música 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 Não se preocupe, eu vou salvar ele. Não se preocupe, eu vou salvar ele. Não se preocupe, eu vou salvar ele. Não se preocupe. Não se preocupe, eu vou salvar ele. Não se preocupe, eu vou salvar ele. Não se preocupe, eu vou salvar ele. Não se preocupe. Não se preocupe, eu vou salvar ele. Não se preocupe, eu vou salvar ele. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, eu vou salvar ele. Não se preocupe, eu vou salvar ele. Não se preocupe, eu vou salvar ele.